Companheira, estamos juntos dentro do meu coração Sigamos juntos, deixando a vida levar o meu coração Por mais que os sonhos não passem de um dia Buscar o sol, abrir todas as janelas Saber das flores que nascem nos muros Companheira da vida, da vida, da vida Minha amiga, por que me agitas nos mares do coração? Há um navio dos nossos sonhos Por onde naufragarão Por mais que não sejam belos os dias Fazer da vida mais do que uma espera Saber do amor apesar do futuro Minha estrela, amiga, amiga, amiga Companheira, estamos juntos dentro do meu coração Coração Sigamos juntos, deixando a vida Minha amiga, por que me agitas nos mares do coração? Coração Há um navio dos nossos sonhos Por onde naufragarão Companheira, estamos juntos dentro do meu coração Coração Sigamos juntos Coração